Aproveita para se inscrever no canal, deixar o teu like, comentário, porque esse vídeo vai estar muito foco. Dessa vez eu vou ser Catumbela, Fred Benguela. Temos aqui já os nossos convidados. Da Dilson Flow. Dilson Bruce and I Trella. Outro lado, William Classic, que já conhecem. Bruno Demontempo e Kim. Então, deixa já o teu like, se inscreve no canal. Ainda não fizeste? Aproveita agora e se inscreve no canal. Então, comenta já e vamos para o aquecimento. Catumbela versus Benguela. Bem-vindo, romperem comigo, mas só que ele já enamorou da Estela. Eu matei esse bico e meu irmão nunca cabe, mas eu sei que cabe dela. A procura é um arroz doce que em vez de ter tinha que ter canela. Já sabem da que o sol é quente, porque a meu nome é temperatura da cana. Não é para poupar nesses dois, só que o Plutónio manda a faca sem feliz abona. Eles pensaram que estão no meu nível. Aquilo era brincadeira. E a tua dama nasceu. Mas aquilo só era a minha gera. Os juiz, porra, que fossem um cochebolo. Trouxeram uiz, com caras de pastéis, porra, esses batolos. Manda os facas, não tentem comigo. Sou muito mais velho. E sinceramente, vou-os matar. Então vos vê a morrer, é sinceramente o que eu mais desejo. Os matam com os olhos fechados. Isso não é rap, é beijo. Nada falta, eu não brinca. Desta bué que eu sou lixado. As ruas todas confirmam, eu sou o rapper mais frustrado. Quando se dá beijo de olhos fechados, é porque a dama não é bonita e feia. Podem falar que ela vive num golfinho em Benguela, tem corpo de baleia. Eu matei esse beat e a mão é tudo mando, as barras vêm da cataleia. Eu vou falar desse beat que eu tô drogando, é na morena tipo areia. Vocês já sabem da Dilson, mas não tá no trono, o nome mano merece. Eu só tô a cantar feio, porque vocês dois tem pareça com João Lourenço. Como é que podem falar comigo, que eles já sabem da Dilson se foi. Eles já sabem da Dilson, a filha de grupo, mas não tá vindo aqui dois. Vocês os dois, já estão partido, não deveriam tá aqui, deveriam tempelar. Quando o partido, o movimento da João Nita, vocês um tempelar. Eles sabem da Dilson, mas tá nesse meu beat, eu tenho café nem lá. Eu vou deixar a vina, e a chave na Pupiri, se é polícia, e é penelar. Eu vou deixar o assunto, é freestyle, um gás está sempre alinhão. Falaste bem da casa da dama, e a casa da tua irmã. Eu sou rapper, my lixad, love them boy, com firme em town. We came a top, body best, ontem litirei rapão. Eu sou já sabem da Dilson, mas tá aqui, madafaka, eu sou o próprio otário. Eu sou o matraste, e o bati bê, eu matei toda a letra do apetendário. Eu sou o que é competir com da Dilson, mas já sabem da Dilson, Eu sou o que foi, tudo o que você fala nesse grupo, por isso aqui não mandaste dois. Porra só, tamo aqui uns dois, mas a minha tropa vale dez. Eu matei, um, dois, e fecha da consciência, pus nos vossos pés. Madafaka, vocês daqui não saí, ainda agora nem comecei a dormir. Nós tamo em setembro, nem sei se mato tu ou tu bro, tamo a falar desse mês, sabe o que eu tô aqui? Então, mas vem aqui para jogar cadres, mano, eu matei esse beat, não me dão dois, podem trazer aqui mais dez. Eu tô falando dessas duas, já te liga, e dão vinte, eu já tô a trazer acidez. Eu chegoi da tua companhia, ainda bem quem trouxe essa hoe, tava pra sentir pena de ti, mas o teu silêncio me irritou. Madafaka, não brinca, eu sou um rapper perigoso, oh shit. E assim vem, 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 é assim, ah, e eu vou pro topo mais cedo, aqui parece que o meu nome é bispo. Se olhares vem no meio do teu rabo comigo, madafaka tá sem risco. Tudo que você faz é o lixo, é na sanaba tudo que faz é lixo. Esse rapper tá me ver, covalha, e até parece que o meu nome é bispo. Aqui quem vai pro céu sou eu, cala a boca ou eu que sou bispo. Caso arrimar com falha, com funistas letra, tu és disco. Se não se inscreveu agora, aproveita aí pra se inscrever no canal, se inscreve já agora, comenta, deixa o teu like que ajuda muito, e vamos continuar com o Massacre. Eu sou um pintor, vim pintar coração do jeito e pucar veneno. Quero ir pra casa de banho, porra, cara, desço e deve ser um bom terreno, pra mim já. Mão mano não entende, tenta imitar. Porque nós tamo a trazer boa de batata com moroto e a tropa tá cascatá. Sua foda com venda mominha, o perdão pode ficar vossa. Se enforcar, bue, concorda, tira esse ferro do pescoço. Madafaka, não tentem com esses moços. Me chamaram de João Lourenço, João Lourenço agora ficou broto. Era pra você, tamo dos dois, vocês não faziam parte dos planos. Vocês pro céu não tem qualidade, filme de feitiço angolano. Madafaka, porra, eu já disse, olha pra tua cara, já basta, porra. Quer roubar mó bike, já escondeu bem a sua pasta. Concorrentes atrás de mim, vocês os dois antes de orar um gás ferro. Mata esse beat com as chinigas, sabem que eu tô a dropar, coveiro vos enterro. Mano, não tentem com a tropa, vê se não bate capota, vê se leva aí essa frota. Nós tamo a dormir de noite e de dia, e a noite e dia, ao lado de mim capota. Lado de mim capota, e eu jogo o ala, mas o Nuno não ponta. Tudo que faz, uma niga já visita, contra mim, tu não testa e fronta. Niga, respeita esse naga, meu nome é grande, tá aqui porque embaga. Vejo margalas pra cargas, por si, pega mesmo de tudo. É assim, eu sei que benguela não cuia, vieram na catumbela brilhar. Bro, você não canta nada, esse tau e é que tá te evitado. É assim, vou já te avisar, porra, vou te desmoralizar. Vou te desmoralizar, desmontar o puto, eu tamo afinal. Eu posso ser grande, mas um gajo é leve, por isso que todos os dias levito. Mano, não entendes comigo, você é feio, esse é que tá parecido com quem bito. Vou ter sentido com o flow que só passa, vou ficar com tração, gajo, não repito. Mano, não entendes com a tropa, nos olhos das beijos, tô a parecer que sou cisco. Quando o assunto é vos matar, eu sozinho trato disso. Foda. Quando o assunto é vos matar, eu sozinho trato disso. Admiro, boto, sonho, cangoleiro nunca vai ser rico. Quem te disse que eu sonhei isso? Por isso que és cumprido de postiço. Sabe que eu toco na badidama, mas a tua dama me pediu pra ter compromisso. Não fala de postiço, senão essa merda que estrada. Falei na tua baby pra pensar em grande, adivinha? Tava a pensar na minha baga. Pensa na tua baga mais dura que a minha, eu tô a falar de lambula. Ninguém já sabe que eu tô a matar esse beat, só provas quando tu cabula. Mano, não sabes como é que eu tô a falar que a minha mente aqui mesmo só ejacula. Oito pensamentos, pim, pim, tamo de casamento, tim, 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 tipo uma investigação. Eu não falo de lambula, no rap eu sou o mais velho. Ah, viste que és lambula, então se olhaste bem no espelho. Tá quente, tá quente. Vem, ok, vem. Vou ativar, vou andar com o fudurista, vou começar a agredir. Operar tua dama em vez de dar... Operar tua dama em frente do espelho, meu mano pergunta então se não se vi. Eles mandam um banho de boca só que você sangra, meu mano tava bem dormindo. O beat já acabou, mas mesmo assim vou continuar a cuspir. Eu tava mesmo calado porque esse beat tá bem dormindo. Se gato me disse que eu tô da show, tudo que você faz não tá no caderno das crianças, por isso que não são bons. Como é que podem competir comigo na boca das dama, mas eu sou batom? Você tá ficando fulho, então se sabe, mas que cão? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí? E aí? Se não se inscreveu no canal, aproveita pra se inscrever já no canal, comenta, deixa o teu like, é muito fundamental. Bora. Já pra fechar, já pra fechar temos aqui um bônus, o freestyle a rolar. Bora. E aí? E aí? Não cozem gogulha, de ver um cozer com alfinete. Eu só niga que fui muito cedo lá, procura do teu bilhete. Amar teu beat, com o aladim, roubei o tapete. Sabe que eu não como nenhum, mofete. Je n'ai pas leu pra francês. O zé tu ne me compliquei, te vá amar, fete. O mestre só deixa o seu aduno, quando ele tá preparado. E eu só te abandonei, porque tás na preparado. Oh, preparado na pré ou na primeira esquadra Sabe que eu tô a matar esse beat E o niga já sabe que é cão que não ladra, não morde Vais fazer cleno com o bico Entro no teu cu e um gajo só bico Em vez de fumar pico, eu sou enfermeiro Muito complicado, primeiro o complico E a pico A zum gajo é quem toca Tá só falar de esquadra Esquadra aqui é só tua boca Nada só que tu já não tenta Não pula tipo pipoca Morra, mozete É assim, vem Ok, vem Vou dropar tipo o cara das vossas damas A coisa vai ficar feia Esse puto tem bem chamar a abelha Porque eles todos tão dropar com meia Eu vou dizer que é o meu nome Sou culadil, sou aqui, já subiu Vocês tão tipo na minha cintura Pois o que fazem, eu não sei sim Quando vocês dropam com meia melha Maia, pra mim, quando eu tô a dropar Mano, eu matei esse beat E os niga sabem que aqui é um gajo Só eu vou tapar Não tem falta de... Não tem falta de... Não tem falta de... Nem esses weapons não tem a minha caixa Eu vou botar nesse uso, nesse uso Só pra ver se ele mexa Fiquem calmos Vou dropar mesmo nas calmas Querem me ver a cair Não sou xuxa das vossas damas Eu faço filmes, porra Pinto meia pra vos dropar Vos matar de forma simples Com meias e ligas No entanto é o que eu faço Vossas porra tão embaixo Vossas porra tão embaixo Vossas porra tão embaixo E rapes sabem da que eu sou aqui? Mano, nunca tô na lama Vossas dois são feios Que tá safado o vosso bairro Sem essas duas damas Vossas dois damas Vossas tiram da lama Fumam boi tranca Um gajo fumo rama Podes falar que a tua tropa Agua é fixe Mas as minhas barras Vêm com gotes nama Mano, não entendes como é Que a tua parte de cadeira Enquanto eu me parto em cama Gostamo a bater nessa minha chita Mano, não entendes? A tropa quer fama Gato Rima vem gostar ma Isso nós já tamo a ver Saíram de Benguela Pra Catumela Só pra conhecer jacaré Isso até me abenconha Eu ventei que cheirar perfume Não é só comprar pangonha Só pra já saber da Deus Mano, aqui nem gastar pra apetrecer Já conheci jacaré Um deles não é você Mas eles querem repetir Só que já sabem da Deus Eu sou aqui da distante Não sou chocoladado Meu nome nem da Deus Eu agora estou em cima Eu não quero conhecer jacaré Porque já tem dois à frente de mim Eu quero um boi cabrito Mas tem espírito Com essa flor que só passa Sai aqui quando passa Um gajo nunca repito Mano, não entende? Jardim capinca Quem se fuma pra vocês É isso? Fica calmo Eu já te disse No rap eu sou mais velho Até mesmo dois Já darei a frente de ti Estás a olhar pro espelho Ó o olho pro espelho Isso aqui é reflexo Eu vou te matar agora Depois vou te brigar Na escolha, congresso Mano, já sabes que eu estou a droopar Pra pegar band e cocas Aqui e me fá Boi não tamo a falar dessa merda E amo mano ninta Nem se come que a tropa aqui só vai matar Rapaz, já sabem que eu sou aqui Rapaz, eu tô com o Pelso Vocês dois são monstuante Porque a vossa cara me parece o Kelso Rapaz, dizem tão no trono Só que aqui o da Tilso já foi Tudo que vocês fazem eu lamento Já que eu disse que tem Pareça correr loivo Eu vou droopar aqui muito escuro Tipo tenho o incenso de melanina Podem falar de uracilho Enquanto na biologia eu aprendi a guanina Mas não atei esse beat Creio na Lucie É um gajo de Levena em Quimina Podem falar que tão a cega a bala Mas não segue porque atrás eu fui la mina Tôs tentando de conhecimento Não sei como é que aprendeste Ah, falaste de melanina Viste? Notaste como te vieste Né? Olha a faca Deixa me droopar Estes bães tamo Sou eu Sou eu Yeah Vamo fazer uma subtração Mas eu sinto a plasma E o outro com a soma Mata esse beat com essa nigga Que sabe que um gajo no rim Mas a buberi com a soma Mata esse beat E o nigga já não sabe como é dropei Tô a fazeba de medo Eu não aflato o gay Tava a pensa muito sul Tendo mais sujo Vé que o meu beijo O que é que é que é que é que é O que é que é essa verdade Eu sou a ti assassino Porra... Dei pra baixar Eu vou saber que é ruim Você tão a espera que a Mona Lisa Todos pensaram que tão no meu nível Isso pra mim Já é engraçado Eu vou digar A vossa ressaca Fala muito Benguela Benguela tá dentro Não com a tumbela Mata esse beat Com as nigga tão distante Mas a tua vida está Catumbela Mata esse beat Com as nigga já sabe que eu tô tapar Nessa beat Sofá consigo matar Pra pegar boi de trabalho e contra a capa Vocês não tão a me trazer a capa Ei Deixa eu te mostrar que é básico, porra Se vocês não me entendem Agora que você me atropa no morro Isso é Catumbela Vocês sabem bem como é que eu fui esse cara Yeah 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 Eu ando com a terceira mudança Enquanto we andam com a segunda na sexta Matei o beat Me levando que Em vez de cantarem com a boca Cantam com a testa Oh Beat Beat não sobe Mas mesmo assim eu vou mostrar com Marley Eu vou mostrar com o pé de pop e com corridas de rap Calma 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 vocês vão entrar na linha, meu pai sabe não me entende, eu disse que sou linha, vocês vão entrar na OEV, mas esse mambo não importa, esquece já dele, esse mambo não importa, meu pai pensaram pintar no monivo, noite e dia, comigo você capota, até a minha califa, sabe que vocês já estão... Aqui só se dropa mais velho, meu jovem que tem boi de pentelho, eu vou matar esse beat e como toco a poução dele como um coelho, ninguém sabe que eu entro x, vim com essa beat, eu não conchi, ninguém já sabe que eu trouxe um rapero que tentou lutar com esse beat. Gosto pé de cantar tipo duro, beat, beat tipo bola, gosto brincar de boba, então o monstro me cola. Eu to sempre a repetir, vocês não temem colhões, mas contra vocês é bacota, tipo as nossas inscrições. Tipo o boba, vou te colar, tentar as tuas bolas pra jogar, mano já sabe que eu to atrasando nesses beats um gajo vou trocar, mano nem sabe de como é que no trace, a tua face nunca vai lá pipoca, mas eu to a falar desse beats que eu to a matar, e aqui atrás tenho que vergonha que eu to com o antigo chubila, cada me bandida desde há muito tempo na creche brincava com a minha pila. Manda foca, não entenda então sandinga porra. Manda foca, agora to fodido, vocês sabem que não é bonito. Tipo a cara desse bro, esses niggas não entendem William Classo tá mais raro. Até que... Fé, Fé, como é que vai me contar uma história se já descei esse mambo na sétima? Rap manda um grande boca, tudo que você faz é cruiça, péssima, esses rap estão cansados, só que eles sabem se manda sogar pra cada boca. Uou, 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 uou. Meu nome Rapper King é lixado, eu acrasto as vozes bulls, deixaste a história na sétima, porque não acabaste o school. Uou, uou, uou. Uou, uou. Uou, uou, uou. Quando tu foi lá de história na sétima, eu trouxe aqui o boy de classe. Sabe o que eu tô a falar desse beat? Nena salada, você é o alface. Mateu esse beat e o mano não entende, como é que se dropa com essa shit? Nós tamo entrando esse mano, mofaka, eu tô a trazer o boy de menos shit, beat. So, as barras só fogem da mente, a mente mente, que é quimicamente. A física vem trazer o boy de merda pra ver se no William é pra serpente. Na minha cabeça tá boa de escova, liga já falam que eu venho em Moscova. Eu não quero falar de Lisboa, enquanto que a baby só tá em Moscova. Una tua dama de quatro é homenagem à praça nova. E aí, família, chegamos até o final. Obrigado assim ficou até o final do vídeo. A convida se inscreveu no canal, deixou o teu like. Sugerei pra pessoas que também sabem fazer pra virem cá. Se tu sabes, vem também mostrar. Tivemos aqui hoje, Benguela versus Catumbela. Já agradeceram a fãs de Benguela por terem vindo ver os nossos... Iniciados. Não, Gladiados, Gladiados, completamente. Isso é arte, estamos aprendendo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.